Namastê, tudo bem com você? Eu sempre feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, se inscreve no canal, o canal está crescendo, porque você está me ajudando a crescer. Deixa seu comentário depois que você assistir o vídeo, eu sempre dou uma lida para saber o que vocês querem que eu grave, aí o que eu faço? Todo domingo eu gravo com a minha equipe e a gente faz uma reuniãozinha de pauta para saber os vídeos que vocês querem que eu grava, aí eu preparo o vídeo todo domingo, tá? Deixa seu curtir, o seu like é importante para dar engajamento aqui nos nossos vídeos, né? E é bom que você se inscreva e também me segue lá na rede social, Mônica dos Anjos 72, aproveita e segue meu filho Victor, Victor dos Anjos 92, ele está fazendo assim, tá bom? Vamos começar então, turma? Quem é que vocês pediram? Axel Rose, eu amo o Axel, eu jovem dizia, eu vou casar com esse homem quando eu crescer, e eu estou sessentona aqui, e ele também, ele é mais velho que eu, eu sou de 63, ele é de 62, fui no show dele com meu filho, lembra filho? A gente foi, caramba, eu lembro que eu fui no show dele, e no outro dia eu embarcava para Salvador, pô, eu fui virada do show, embarquei para Salvador, você lembra disso? Caramba, que doideira, Axel Rose, welcome to the jungle, que delícia, baita show, né? Melhor show que eu já fui, não, mentira, segundo, primeiro foi o Queen, o segundo melhor show que eu já fui, que gás, né filho? Meu filho também adorou, muito bacana, eu e meu filho cantando todas as músicas, foi lindo, e as pessoas olhavam para a gente, mãe e filho, como é que chama no lugar que a gente foi, filho? Lá no meio do povão lá, foi maravilhoso. Como é que é o nome do Axel? William Bruce Rose Jr., nascido em Lafayette. Ele é barítono, então ele é cantor, barítono, compositor e multi-instrumentista, ele é vocalista da banda Guns N' Roses, nascido em 6 de fevereiro de 62, ele veio de uma família religiosa. Vou contar uma história para vocês, sabia que o Axel fez uma regressão de memória? E ele se viu sendo abusado pelo seu padrasto, e aí ele ficou meio revoltado, ele viu isso na regressão, e como terapia, indicaram ele para ir para a música. Ele foi um delinquente, ele foi preso, sabe quantas vezes? Mais de 20 vezes, doidão, mais de 20 vezes. Ele chegou a cumprir 3 meses de prisão. Aí, um psiquiatra observou que ele tinha um super QI, e também viu evidências que ele era psicótico. Dá para perceber que ele é meio louco, né? Mas maravilhoso. Eu amo o Axel, amo. Gente, quem tem 60 anos, todas as gurias queriam casar com ele. Todo mundo queria. Eu tinha uma mãe de uma amiga minha, ela toda assim, tipo, certinha, médica, inclusive. Quando eu falei para ela, eu queria casar com o Axel, ela olhou para mim, e quem não queria? Você lembra disso, filho? E quem não queria casar com o Axel? Aquele cabelão comprido, maravilhoso, magrinho, bonitinho. Agora ele está a cara da minha mãe. Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe... Minha mãe, quando estava mais velha, ele está a cara da minha mãe. Então, vamos lá. Axel Rose, nascido com sol em aquário, com ascendente em touro. Touro, money. A lua em peixes, administração contava direito à economia. Então, ele tem um baita banco na casa dele, né? Então, eu tenho sol em aquário, que me dá a coisa com a diversidade. A lua em peixes, um bom administrador. Mercúrio em aquário, Vênus em aquário, Marte em aquário, Júpiter em aquário, Saturno em aquário. Gente, ele é loucão mesmo. Um urano em leão, na casa 8, que me dá a família religiosa. Toda vez que você pega o mapa, na casa 8, tem sagitário, é padre, família religiosa, pessoa crente, tá? Ele tem um nato no escorpião, o uso de droga, provavelmente, né? Um Plutão em virgem, ele mais velho, um pouco mais tranquilo. Lilith em virgem, ele foi meio sexual, jovem, depois ele deu uma acalmada. E o nodo em leão, é um homem do palco. Toda vez que você tem leão, você pega o mapa de uma criança, leão acendendo, leão na casa 2, a pessoa vai pegar o microfone, tá? Então, ó, urano na 5, Plutão na 5, Lilith na 5, me dá palco, me dá entretenimento. Ele tem, gente, olha esse mapa aqui, é um mapa de uma pessoa que sobe ao palco. Presta atenção. Sol na 10, Mercúrio na 10, Vênus na 10, Marte na 10, Júpiter na 10, Saturno na 10. É um homem de palco. Percebe? Por exemplo, uma pessoa que quer ser jogadora de futebol, muita coisa na casa 6. Casa 6 me dá educação física, jogador de futebol. Outra coisa, vocês que querem ser jogadores de futebol, se vocês não começarem pequenininho, participando de peneira, a pessoa tem 15, 16 anos, já tá velho, né? Meu filho tá concordando. Então, não adianta. Às vezes eu faço mapa pra jovem de 15, 16, 17, já tá velho, gente. Eu tenho um cliente que tá em Brasília, eu tenho uma mulher cliente que tá em Brasília, ela leva os filhos pra peneira desde os 7, 8 anos. Então, não adianta. Ai, minha filha quer ser jogador de futebol com 18 anos? Já passou do tempo. Então, tem que ser rápido, tá? No caso dele, você viu, ele com 8, 9 anos já era cantor. Ele começou como cantor de igreja, foi pro palco pra desestressar e virou um baita cantor. Então, é isso. Casa 6 me dá jogador de futebol, casa 6 me dá medicina, Casa 10 me dá cantor, cantora, ator, atriz, me dá o palco de modo geral, tá? Ó, Vida Passada, ele foi alguma coisa como... Ó, ele tem Vida Passada, ele tem Ares com Leão. Leão rege o quê? O palco, Leão Cabeleira, tá? Então, ele também foi um artista, tá? Eu tenho aqui bons momentos aqui do Excel. Eu tenho 6 do 2 de 1962, somados eu tenho 1970, eu tenho a soma, o resultado, a estrela, que me dá 17, né? Que é o P, que é a estrela, ele nasceu pra ser uma estrela. Na Revolução, eu tenho, eu acho que ele deve estar se aposentando... Ele já vai se aposentar, filho? Ah, sempre fica a expectativa, né? Cada ano é um ano, ninguém sabe. É, eu acho que, ó, ele tá passando por um trânsito de libertação até maio de 2025, então eu acho que ele deixa o palco em maio de 2025. Hoje ele é o cantor mais bem pago do mundo. Sério, filho? Ele é o cantor mais bem pago do mundo, que legal. Ó, aqui parece que ele pensa em parar no ano que vem, mas eu acho que ele vai até maio de 2025. Aparece um grau de afeto em março de 2024, uma reforma que ele deve fazer em uma das casas, e ele com planos maiores aqui. Ó, no meio do céu de 2023 e 2024, tem um Capricórnio 29 cravado. Geralmente, quando aparece esse grau, ele pode ser hospitalizado, tá? Então, aparece algumas viagens que ele vai fazer, compra de mais um patrimônio, proteção do Arcanjo Miguel, ele ainda vivendo um ciclo bom dos próximos 12 anos, ele trabalhando bastante, ele tomando aula de alguma coisa nova, de novo aparece ele comprando patrimônio, tem uma coisa, ele descobrindo a verdade de alguém, ele ficando muito magoado contra essa pessoa. E algum parente dele, eu não sei se ele tem pais vivos, eu não sei se ele tem pai vivo, ou mãe, ou irmãos, mas aqui aparece a morte de algum parente dele, tá? Ele muito bem, ele é com algum problema de corda vocal, a gente sabe que a voz dele não tá muito boa, que aliás, eu acho isso uma crueldade, né? Pode falar, Felipe. No último Rock in Rio, ele pediu desculpa pela performance. Não sei se vocês estão ouvindo, mas o meu filho tá dizendo que no último Rock in Rio, ele pediu desculpas pela performance dele. Ó, que nem, ó, eu tô gravando, hoje é um domingo, eu tô gravando 15 programas, porque como eu vou ficar fora uma temporada, eu tô deixando tudo gravado. Eu tô com a voz roca, imagina ele com aquela voz dele intensa, gravando quase um show por semana. Então ele pediu desculpas. Aparece ele com algum problema, bem na casa 10 dele, então isso é o mote do mapa, tá? Então ele realmente um pouco cansado. Embora ele está entrando ainda numa fase de 12 anos muito bons. Entra aqui, inclusive, um grau de inventários, heranças e valores. Ele fala de morte aqui, de algo voltado pro Excel. Ele pode enfrentar algum problema na área da justiça, ele mudando pra uma casa grande. Tem um grau referente a casamento, eu não sei se ele tá casado, acho que não, né? É, vê se ele tá casado pra mim, filho. Aparece ele com alguma coisa com pedras, pedrarias. E, enfim, alguma coisa com o governo, talvez seja alguma coisa com imposto de renda, que ele vai ter problema, a gente vai saber. Aparece ele também fazendo uma cirurgia. É, tá dando ele aqui e fazendo uma cirurgia. Eu acho que vai ser mais uma plástica que ele vai fazer. Ele já tá bem esticado. E alguma coisa com AVC, trombo ou derrame que ele pode ter, isso me preocupa. Estava namorando uma brasileira. Estava namorando, ah, por isso que ele veio tanto pra cá, né? Janaína Godefroy. Janaína, namorando a Janaína? Estava namorando, acho que não tá mais, não. Hum, olha, tem grau de namoro aqui no mapa, tá? Tem grau de Austrália, tem grau de Nova Zelândia, tem grau de Canadá. Aparece algum problema de pulmão, apareceu alguma coisinha de coração. Ele indo em psicólogo, psiquiatra, ele deve estar sendo medicado. Deu também um grau de alimentação, ele pode estar um pouquinho gordinho. Ele tá gordo, você acha que ele tá gordo? Ah, bebe muito, né? Ele bebe muito? Então, ele tem um grau de melhorando a alimentação e parando um pouco com a bebida. Então, ele pode estar com o fígado engordurado, colesterol alto, triglicerídeos. Quando você vai no médico e o médico fala que seus triglicerídeos estão altos, significa que a pessoa tá, ó, mamando bastante, né? Tá bebendo, né? Triglicerídeos alto é você tá comendo ou muito doce ou bebendo. Pessoas que bebem muito têm triglicérídeos altos, né? Que aí pode se tornar... toda pessoa que bebe vai ter diabetes, né? E a diabetes acaba dando problema na vista. Então, ele tem esses pipininhos aqui e o Plutão dele, do Axel, está se referindo exatamente a um problema de saúde, né? Espero que não seja nada grave, que a gente adora ele. E uma das coisas mais lindas, eu com 60 anos, né? E meu filho, ele todo de camiseta, eu de camiseta no show. Foi um... o Sebastian que abriu o show dele. Poxa, eu acabei não vendo. Tenta ver pra mãe, filho, o signo do... Oh, meu Deus, do cabeludo, esqueci o nome dele. Slash. Slash, é. Tem que fazer um filme, né? Do Guns N'Rose. É, tem que fazer um filme, é verdade. Pega pra mãe o signo do Slash. É, data de nascimento dele. A data de nascimento dele. Ele é de 23 de julho. 23 de julho tem o câncer, né? Em cúspide, ó. Na casa 3. Não, são irmãos, inclusive irmãos em vidas passadas. Eles foram irmãos em vidas passadas, tá? Ó, eu tenho câncer aquário com mercúrio. Mercúrio em 10, em bom aspecto. Em câncer capricórnio em mercúrio. Mercúrio na 9. Irmãozão dele. Se dão super bem, continuem em turnê. É, meu filho fez assim, porque eles ficaram muito tempo afastados. Eles tiveram uma baita briga, né? Mas agora eles vêm em casa 9. Casa de irmãos. O Slash é maravilhoso. Nossa senhora. Aquele homem no palco não tem pra ninguém. Alguma pergunta do Axel, filho? Não, acho que tá bom, né? Ó, o que que eu falaria dele, ó? Eu acho que o Axel, ele tá passando por um trânsito de reforma. Ele tá reformando algum patrimônio dele. Ele deu um grau de afeto em março do ano que vem. Ele se libertando até maio de 2025. Fazendo planos maiores de uma envergadura boa, voltada para a área do cinema. O Quirão dele se refere a algum problema na área da justiça. É impostos. Acho que ele pode ter problema de imposto. Ele vai ter que pagar multas referentes a imposto. E um trânsito, falar dos desejos inconscientes. Que tem a ver com amor. No todo, ele vai ter que pagar uma multa alta de imposto aqui, tá? E até março do ano que vem, a gente pode saber que ele pode ter riscos de derrames, AVCs ou infartos. E algum tipo de hospitalização. Tomara que seja só isso e que ele se recupere logo. O Excel não tem filhos, deixa eu ver. Ó, não tem mesmo. Na casa 5, ele tem aquário. Se você tem no seu mapa um aquário na casa 5, provavelmente você não vai ter filhos, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão, por um dia de luz. Obrigado. 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 Obrigado.